O jogo virou, né amiga? Quem é das antigas lembra que a Karin me aterrorizou? Falando que ia fazer resenha da minha base, mas ela me aterrorizou, gente. Vocês não imaginam como... Tipo assim, finalmente ela gostou e eu fiquei muito feliz. Mas a Karin vive aterrorizando, eu acho que basicamente, todas as blogueiras. Ela faz resenha, ela fala... E hoje, Mari, né... Chegou o dia da revanche. Que brincadeira da parte. Hoje eu vou testar os produtos de Karin Bacchini, né? Ó, Karin Bacchini Beauty. Agora, vamos abrir esse press kit. Começando com o press kit que eu achei super fofo. Vem numa sacolinha lindíssima. Uau! Veio a caçinha, a caçinha veio. Karin Bacchini Beauty. A gente abre assim, ó. Vamos ver o que veio. No press kit, já vem a fotinha da Karin. Você tá simplesmente maravilhosa. Tá linda. Ai, gente, veio uma apresentação muito fofa. Eu amo esse tom de rosa, gente. Eu acho muito lindo. Chegou a bolsinha, tudo. Todos os produtinhos da Karin aqui. E é claro que eu vou testar, né? A Karin, ela fez um trabalho bem legal. Eu sei que ela testou bastante a formulação. Eu acredito que a Karin deve ter arrasado nas fórmulas. Porque ela é uma pessoa que testa muita make. Muita make de qualidade. Então a gente fica criteriosa. Eu testo muito a maquiagem e eu entendo. Eu lembro que ela tava começando a fazer o desenvolvimento. E ela conversou comigo e a gente trocou várias ideias. E ela falou que tava testando bastante. E agora a gente vai ver se a gente dá match com gosto de paleta. Porque eu acho que ruim não tem como tá. Quem tá falando assim, ah, é ruim. Não tem como, gente. A pessoa entende maquiagem. Claro que ela vai fazer uma coisa bacana. Ai, amiga, que fofo, velho. Transparente, que eu acho muito legal. Porque você já viu os produtos. Vou deixar as coisinhas aqui porque eu tô abrindo em primeira mão com vocês. E tem um casinho dela super fofo. Com as cores. E vou abrir tudo, gente. Tô abrindo assim. Ai, que legal. Isso é satisfatório. O primer. A gente vai começar com o primer. Olha, primer facial by Karin Maquin. Todos os tipos de pele. Hidrata, textura uniforme, desfoco óptico. Máscara de cílios. A Karin gosta muito de máscara de cílios. Tem aqui, é cruelty free, vegano. Sem parabéns. Ai, que fofa. Tem muito lindo. Ai, eu adoro máscara de cílios pra deixar um volumão. Deixa eu ver as paletas. Eu quero ver as paletas. Tem essa daqui. Tô descobrindo tudo com vocês, amiga. Não tinha visto nada dessa coleção ainda. Até porque eu não queria deixar influenciar. Gloss. Ele é um pouquinho mais turvo. Ele deixa... Provavelmente deve ter algum ativo. Deixa eu ver. É restaurador labial. Deve ser hidratante. Tá vendo? Vai ter mais um gloss. Esse daqui, na verdade, deve ser um hidratante. Vou ter um gloss. Eu acho que é um batom líquido. Um batom líquido mate. Vamos ver as cores dos batons, ó. Batom líquido com mais rosa. A textura desse batom, ele é mais mousse. Não é tão fino, sabe? O que mais mousse. Deixa eu ver se esse também tem essa textura mais... É, uma textura mais mousse. Diferente essa textura. Não é tão líquida. Esse daqui é um Pegasus. É exatamente isso. É, parece um batom em mousse. Aí o gloss. Esse gloss é lindo. Eu já tinha visto quem que eu vi usando. Eu acho que foi o Juke. Olha que gloss lindo, gente. Ele é bem brilhoso mesmo. Máscara pra sobrancelha. Vamos primeiro com os batons. Aí o último batom líquido mate. Um vermelho. E uma variação de marrom puxado pro rosado, mais puxado pro amarelado. Tá vendo? É uma variação de tons mais neutros aqui. E agora os gloss. Eu não sei se vai dar pra ver aqui, ó. O gloss. Tem essa textura que parece um pouquinho mais mousse. Não é tão... Aquela coisa fluida. É um pouquinho mais mousse. Mas reduz bastante o brilho, ó. Ele é meio geleia também. Eu gosto do gloss nessa textura. Cheirinho gostoso. Esse também é bonito. Ele é bem bonito. Agora, eu acho que é paleta de contorno. Esse daqui deve ser pra tons mais claros. Esse pra tons mais claros. E tons mais médicos. E deve ter tons escuros também ali. Ah, esse daqui, ó. Esse provavelmente é pra minha pele. Esse daqui é de blush. A paleta é de blush. Tem uma variedade boa de tons. Será que é cremoso? É cremoso! Esse daqui é blush. Aí tem cremoso em pó. O lançamento da Kari foi focado mais principalmente na paleta. Que foi o que eu mais vi que ela testou. Foi o que eu acompanhei. Então, acho que é o que as pessoas estavam bastante na expectativa. E também, o primer, eu ouvi falar. Então, tem algumas coisas que eu já estou na expectativa de testar. E o gloss. O batom não ouvi muito. A máscara de Sirius ainda também não. Mas o gloss eu também ouvi falar. Então, esses produtos eu estou mais na expectativa. Mas a gente vai começar testando o prime. Gente, esse primer, essa questão de ilusão óptica, eu acho que é a mesma coisa de blur. Se eu não me engano. E a textura dele é diferente. É diferente. Não é tão cera, sabe? É uma textura mais hidratante. Como minha pele tem muitas sardas, provavelmente você não vai conseguir ver muito. E ele dá uma ilusão óptica mesmo. Ele dá aquele blurzinho de prime que tem a textura... Como fala? Sabe quando o primer tem aquela textura um pouquinho mais de mousse? Ele tem essa mesma finalidade. Mas ele parece que hidrata mais a pele. A gente tem que ver só pra pele oleosa como seria. Mas eu acho pele mais seca como a minha da Karen vai dar muito, muito certo. Porque ele hidrata. Inclusive, eu acho que dá pra passar no rosto todo. Gente, eu vou aplicar a base. E aí a gente vê como vai ficar. Uma coisa que eu tô dando dica pro pessoal que comprou minha base agora. É sempre você fazer isso daqui antes de aplicar. Esse movimento pra descer o produto. Cara, ficou bonito! E uma coisa que é muito comum quando o primer tem mix de função, ele dá uma esfarelada. E não é o caso desse primer. E eu sou super enamorada com o primer, sabe gente? Porque tem primer que promete um monte de coisa. E na hora de aplicar, o que que acontece? Abre sua base. Primer é pra você usar sem base. No caso, tá só um pouquinho mais de base. E depois eu vou vir com um corretivo. Bem pouquinho. Quase nada. Eu achei que ele dá um disfarce óptico mesmo. Essa região já não disfarçou tanto, mas os meus poros estão bem dilatadinhos aqui. Mas aonde eu apliquei mais, que foi no nariz, eu achei que entregou. Agora eu vou simplesmente enluminar. Sabe o que que foi muito engraçado? Na mesma época que teve o meu lançamento, uma época que eu tava passando por um turbilhão de coisas, sabe? Em 2018, eu tava tipo assim, vivendo o ano mais intenso da minha vida. E quando a Karen testou os meus produtos, eu lembro que tinha muitas pessoas testando. E na época que eu tinha saído dos primeiros reviews, era mais de pessoas, tipo, eu sofrendo mais hate, sabe? No começo. E depois que a Karen soltou o dela, que ela simplesmente tinha gostado da minha base. Inclusive, a minha base é um dos produtos mais vendidos, tá? Essa daqui. Continua sendo um dos produtos que mais vendem. Eu lembro que eu tava sofrendo muito hate por várias coisas e tal. Não era só por causa de produto, mas eu tava numa época muito intensa. E a Karen testou os meus produtos e tudo mais e foi bem qualível pra mim. E a Karen, recentemente, tava passando também pra algum... Alguma polêmica, sabe? Eu não consegui me aprofundar muito, né, gente? Dois filhos... Mas o que que acontece? É uma coisa que eu fico em pânico com a internet. Me agonia, na verdade. Eu não sei se vocês concordam comigo, porque as minhas seguidoras são muito de boa. Minhas seguidoras não fazem muito hate nas pessoas. Aliás, não fazem. Porque, geralmente, a gente pensa muito parecido. A gente que tá aqui compartilhando o mesmo pensamento, a gente não gosta de fazer mal a ninguém. E aí eu vi, recentemente, que a Karen tinha muitas pessoas fazendo hate com ela. Claro, eu não sei se ela tá certa ou ela tá errada, gente. Pelo amor de Deus, não me aprofundei, tá? Mas o que que me chateia da internet? É justamente essa onda de cancelamento, de querer cancelar a pessoa. Porque não existe essa coisa de cancelar. Você vai cancelar o quê? Cancelar a vida da pessoa? Tipo assim, o mais errado ou certa que ela tá, qual que é o sentido você tacar hate? Não consome, não gosta, não consome. Qual que é o sentido de tacar hate em alguém, não? Gente, eu vou deixar minha pele mais molhada. Não vou matificar, mas vou testando o resto das coisas. Primeiras impressões. Eu gostei muito desse primer. Eu acho ele muito bom. Acho que ele hidrata. Eu acho que ele dá um disfarce óptico. A gente tem que ver só na continuidade. É difícil tirar a conclusão, assim, de primeiras impressões. Porque a gente tem que ir testando, não tem como. Pra ver se deixar a pele mais oleosa. Pra ver como que vai reagir. Se realmente os poros ficam mais disfarçados. Ou a gente sente que dá uma tapada só no primeiro momento. E depois abre. Mas eu acho que não é o caso. Pela formulação, parece que ela tá estabilizada. Não parece que ela tá uma formulação. Que a fórmula não tá junta. Que ela tá separada. Ela parece que ela está estabilizada. Então, eu acho que tá bem bom. Agora a gente vai pro blush. Porque eu estou com a mania de usar blush antes do contorno. Eu sou bem chata com blush cremoso. Porque a fórmula não pode ser muito oleosa. Pra mim. Tem que ser um pouco mais mate. Porque se não abre. Porque se tiver algo ativo mais oleoso. Abre. Então, ele tem que saber fazer essa mescla de pó sobre creme. Ó, até agora eu gostei bastante, ó. Chinelada, amiga. Já é uma fórmula que não pode usar tanto em cima. Ó, tá vendo? Que ela abre um tiquinho. A base não pode usar tanto em cima da base. Agora, esse daqui eu achei linda a cor. Tá vendo? Essa daqui é muito linda. Essas duas misturadas ficam perfeitas. Agora a gente vai pro contorno, né, Miglers? Acho que eu vou usar o Gaia. Os em pó. Eu achei bem legal a formulação dos em pó. Você constrói, mas é bem pigmentada. Não é uma pigmentação leve, não. Eu achei que a carinha vinha com uma pigmentação mais levinha, sabe? Um bem de construir até no blush. Gente, taquei ele o chinelo. Eu fui com força. Eu botei o dedo e falei, vamos! Agora eu vou pegar um jantinho pra sobrancelha. Esse produtinho aqui, que eu tava doida pra testar esse produto. O que a gente vai lançar é gel gel mesmo. Esse daqui é tipo da Bene. E é um dos que eu mais uso. Ultimamente que eu mais tô usando. Tirando o que eu tô testando. É o que eu mais tô usando. Porque ele é o que mais fixa. Se fixar igual o da Bene, vai ser um hit isso daqui, amiga. Agora chegou o grande momento. Eu sei que eu ainda estou com blush, tipo, gritando no rosto. Mas calma, amiga. Vai dar tudo certo. Eu vou utilizar essa paletinha. Que é só com tons mates. Mas quem conhece a Karen sabe que ela ama tons brilhosos. Amiga, cadê a paleta cintilante? Cintilante, que eu sei que você ama um cintilante. Mas pra começar com tons mates, bem legal. Porque tons cintilantes, pra você conseguir uma formulação incrível. Eu sei que é bem mais difícil. Eu gostei da paleta, viu? Paleta de cores aqui, você consegue fazer o degradê todo. Aí eu vou começar com um pigmentado. A prensa dele parece que tá bem boa. A questão de esfarelável, gente, não é porque o produto é ruim. Porque tem pessoas que falam assim, ai, esfarela muito. Gente, depende da prensa. Porque se prensar muito, não entrega o pigmento. Então dependendo do pigmento, tem que ser um pouquinho menos prensado, entendeu? E aí esfarela um pouquinho mais. Mas não é pelo produto ser ruim. É pelo melhor que ele pode entregar ali com aquele pigmento e tá tudo certo. Bem pigmentado. Gente, o pessoal falou que ia ser tipo, ah, de construir. Eu não tô achando que é muito de construir não, viu? Ser bem pigmentado. Vou testar esse preto aqui. Corajosa, né? Chegando de cara no preto. Agora eu vou dar uma esfumadinha. Gente, os tons mates eu gosto. Mas eu sinto falta de um cintilante. Porque eu acho que o cintilante, ele termina de dar acabamento no olho. Mas como a gente tem o iluminador, vai ser ele mesmo. A esfumabilidade eu achei bem boa. É fácil de esfumar. Eu vou pegar esse rosa. Só vou tirar tudo. Vou colocar mais aqui no centro rosa. Basicamente, esse olho que eu vou fazer com tons mates. Vou fazer a mesma coisa desse lado, mas vai ficar um degradê de rosa. Sabe quando o olho está lacrimejando? Um dia que ele faz isso, ele me trola. Se abrir um pouquinho aqui no cantinho da lágrima, é culpa do meu olho, tá, gente? Não é a sombra. Gente, vamos colocar a máscara de cílios. Vamos testar. Acho que é volume e alongamento essa aqui. Sabe aquela máscara que não é muito liquidazinha? Que já na primeira entrega bem? Ela é um pouquinho mais já densinha na primeira. Você não precisa ter aquela questão de deixar ela aberta. Porque tem muitas pessoas que gostam já densinha assim. E acaba deixando aberta pra ficar densa. E ela dá alongamento e ela estrutura bem os cílios. Gente, eu peguei um lápis aqui. Que tá, inclusive, em teste da minha sobrancelha. Gente, sabe o que eu achei da sobrancelha? Eu achei muito bom o gel de sobrancelha. Porque ele não é tão rígido. Ele, tipo, fica no lugar. Mas ele não é aquela coisa rígida, sabe? O da Bene, eu gosto muito. Mas ele deixa um pouquinho mais rígido. Mas eu achei que na hora que ele seca, ele entrega bem, sabe? Agora, a gente vai pros lábios. Comecei hidratando, né? Com restaurador. Como eu esqueci de passar antes. Vou passar agora e depois eu venho com o iluminador. O iluminador eu vou vir com uma mistura. Vamos fazer uma misturinha. Ó, o batom líquido que eu vou usar é o Pegasus. Eu gosto desse tom. E ele é em mousse. Me lembra um batom em mousse da NYX que eles lançaram? Ai, vamos esfumando, né, amiga? Como se eu estivesse olhando. Agora a gente vai pros gloss. Vamos lá, pro gloss. Esse daqui, ele tem umas partículas maiores. Mas você não fica sentindo glitter, sabe? Gente, eu achei lindo esse gloss. Aí eu deixei mais esfumadinho assim. Eu achei que veio. Gente, considerações finais. Fui trollada um pouco. Tô brincando. É porque minha pele, ela tá naqueles dias, assim. Tem dia que eu faço tanta maquiagem, testo tanta coisa que, tipo, nada mais aceita. Ó, isso daqui é prova que nada mais tá aceitando. A paleta, quando você vê, ela solta mais pó. Mas é bem parecida com a Afrodite. Porque ela soltava um pouquinho também mais. Mas, gente, nada que seja uma coisa assim, ah, é por conta da prensa e do pigmento. Pra entregar, tem que ser essa prensa e aí acaba esfarelando um pouquinho mais. É normal. Considerações. Eu gostei muito da coleção dela. Você consegue ver o dedo da Karen aqui, pô. Tem muita coleção que a gente olha e fala assim. Hum, será que você tá se colocando o dedinho? Você consegue sentir que a Karen desenvolveu os produtos. Que ela testou os produtos. Que é bem a cara dela. Tem muita coisa aqui que fala da identidade dela. Eu achei que a identidade visual é bem parecida com o que ela entrega. A embalagem rosinha. Que eu acho linda. Eu gosto muito. A única coisa que eu quis sair do rosinha, gente, vou ser muito sincera, assim, eu ainda continuo com a minha base velvet, que é um rosinha mais marrom, sabe? Todas as meninas acabaram lançando o rosinha, então eu meio que fugi. Porque senão confunde também. Eu achei linda a identidade visual. Mas o rosa, eu ainda fico com essa questão. Mas eu acho que é a cara da Karen. Isso que importa. A qualidade dos produtos são muito boas. O hidratante labial eu gostei. O gloss é tipo uma jelly. Ele dá um frescor na boca. É muito legal. Primer. Eu achei que ele deu um disfarce óptico, sim. O contorno eu achei legal. Muito pigmentado. Muito bom. Fácil de esfumar. O iluminador, eu não amei tanto esses iluminadores. A gente passou já por algumas formulações parecidas com essa. Não é uma formulação que eu amo. Me lembra muito o meu iluminador da minha primeira paleta. Eu acho que talvez por isso que eu não amo tanto. O outro um pouquinho Lira, mas o Lira ele tem uma pérola diferente. Não é igual. Mas é o que eu mais gostei. Foi esse outro que foi um pouquinho mais rosado. Então eu achei que as paletas são versáteis. São fáceis de levar também, ó. São bonitas. E também do batom ser mais em formato de mousse. Eu achei que a Karen arrasou nessa questão. Tem algumas coisas que eu acho que ela vai melhorar conforme o tempo vai passando. Porque pra primeira coleção tá muito boa. Ó, tá a cara dela e ao mesmo tempo tá uma coleção que você consegue brincar bastante. Tem uma paleta aí com vários tons de mate. E esse foi o resultado da make, gente. Eu quero saber o que vocês acharam. Eu gostei muito da pigmentação dessa paleta, viu? Quem falou que esse negócio de construível... Gente, você constrói, mas não é aquela coisa tipo o Dior, Chanel. É tipo assim, é um pouquinho mais abrasileirada. Que a gente gosta de pigmento. E é isso, gente. Mais alguma consideração? O blush. O blush eu achei que ele é um pouquinho mais cremoso. E ele não fica mate. Então tende a abrir um pouquinho mais a maquiagem. Mas ele só meio que esfumou a minha base, sabe? Eu senti que ele deu uma mesclada ali. Pode até nem ser que abriu. Só que deu uma esfumada. Mas essa foi minha resenha sincerona. Foi a mais sincera possível. Todo sucesso pra Karen. Eu tenho certeza que ela vai arrasar com essa coleção. E é só o começo, gente. Eu acho que daqui pra frente a gente vai ver muita coisa diferente. E eu vou testar. Agora, gente. Podem comentar aqui embaixo. Maquiagens que vocês querem que eu teste. Mas sem me trollar. Por favor, faz uma maquiagem bem diferentona. Porque eu testo muitas formulações. E às vezes vocês pedem pra eu testar alguma coisa muito mais do mesmo. Aí eu fico tipo assim. Mas e aí? Tipo, gente. E aí eu não tenho muita coisa pra falar. A TACAR eu quis testar. Principalmente porque ela trouxe coisas diferentes. Principalmente esse primer. Os gloss. Eu acho que ela trouxe algo diferente pro mercado. E eu gosto muito de testar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou. É isso que eu tenho. Um beijo. E até a próxima. E aí? E aí? E aí? E aí?